Nós estamos lançando hoje o mais novo produto da Rádio Abrás, a Agência Brasil. A criação da Agência Brasil partiu do princípio de que o capitalismo brasileiro vai sofrer uma modernização, uma atualização neste governo e que seria necessário a criação de uma agência de notícias compatível com esse projeto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. O que nós estamos lançando aqui hoje são as bases, é o esboço, é a semente de uma futura agência de notícias internacional, nacional e principalmente independente.